Opa, eita, casca grossa aqui, mas bora, bora pra cima dele, 28888888 Concentrar, essa aqui é a última pra fechar com chave de ouro ou não É, deixa eu jogar isso Muito otimista esse planinho do cara aí Mas tem os GM que são pra Frentex, né? Ele é pra Frentex Pra Frentex, tem que ser punido, né? Tá me lembrando, claro, falta o fianqueto aqui, mas parece aquelas poções de Tarras, né? O cara realmente pode ser nomeado pra Frentex Asmus Vani Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Esse foi o cara que me ganhou lá no torneio, uai? Foi ele, o safado? Ah, Asmus Vani, foi você, cidadão Que me ganhou lá no torneio Ah, foi ele? Foi ele, foi ele Fala dele Safadinho você O cara joga pra caramba, viu? Ele me eliminou no torneio lá no Chess 24 Caramba, o cara O cara ganhou fino Comigo Teve umas partidas que eu falei Não é possível que esse cara tá fazendo isso Essa hora Mas ele é meio chutador de lance assim Tipo, sabe? Ele dá umas chutadas de lance assim Meio blefe assim O cara O cara é samambaia futebol clube Jogar esse Vamos dar o troco aí Hoje é o dia Asmus Vani Pra quem não acompanhou Eu joguei com ele Recentemente no torneio O Banter Blitz Do Chess 12 mais 12 E o cara passou o rodo Mas essa daqui Eu não sei não, velho Mas é Não sei não, viu, cidadão Essa daqui eu acho que vai dar nóis, viu? Anotem Anotem, galera Essa vai dar nóis Eu empatei 3 com ele E perdi Eu não lembro como é que foi exatamente Não, eu não vou comemorar antes da hora não Que esses caras, hein Quando você pensa em comemorar antes da hora O cara te dá uma rasteira suja, imunda E não tem nem o que comemorar aqui A posição tá super rogável Caramba, eu tinha que ser emparceirado logo com ele Deu duro? Toma, André Cara, mas eu não tô achando ruim não, viu? Tá chegando milharal ali Dá uma s5 Vamos jogar esse Agora esse Peraí Cara é fosseiro, velho Sista É, tá complicado aqui ainda Não tá nada, nada simples aqui Aliás, teve algum momento que essa partida tava tranquila? Não, né Sacrifica alguma coisa aí pra gente, hein Vai Eu lembro Eu lembro lá no Magic Você era Opa Ameaçou Ameaçou como se não houvesse amanhã Espera aí Aqui é o bispo Pelo menos isso eu consigo ver Calma Cara, eu não sei se eu tô afim de empatar Eu já tenho empate aqui se eu quiser, né? Empatar aqui me parece tão covarde Tô afim não, velho Eu já tenho empate aqui Caçando o cara fossa mesmo, hein? Ok Você é o bichão da goiaba, né? Bichão da goiaba, acha que pode sair forçando tudo, né? É aqui Ai, caiu esse pião, não era pra cair Aia, eu já tenho empate aqui Ai, caiu esse pião Ai, caiu esse pião Ai, caiu esse pião Ah, shit Mano, matei o cara posicionalmente e perco no tempo essa bosta Oh, Laian Oh, Laian Ah 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 Ah